Mr. Mail é sobre um sujeito que fez fortuna vendendo outdoors e depois se aposentou, mas no meio do tédio e da pandemia, aproveitou uma oportunidade e se candidatou a prefeito de Los Angeles. E ganhou. Comédia de situação criada e escrita por Tina Fey e Robert Carlock, que também criaram Third Rock e Unbreakable Kim Schmidt, com o Ted Danson no papel principal. Mr. Mail é a adaptação de uma ideia de um spin-off de Third Rock, onde Jack, o personagem do Alec Baldwin, entraria para a política e se tornaria prefeito de Nova York. Temos aqui uma série boa pra assistir quando a gente quiser desligar o cérebro, mas temos também uma série boa pra não desligarmos o cérebro e vermos o quanto imbecis os nossos políticos podem ser. A dinâmica de Mr. Mail tem muito de Third Rock e um tanto de Parks and Recreation, sem o mesmo carisma, pelo menos neste início. Mas, mesmo que o ritmo seja estranho e alguns elementos não funcionem como deveriam, a série vale pela atuação de Ted Danson. O cara é genial e pode carregar qualquer série nas costas. The Good Place tá aí pra não me deixar mentir sozinho. Sem nada pra fazer no final de semana, dê uma olhada em Mr. Mail, mesmo que seja só pra ver a atuação de Ted Danson. Mas, e aí, tem sentido falta de boas comédias na televisão ou você tem boas comédias pra indicar aqui nos comentários? Eu tô muito feliz, o número de membros do Clube dos Rabugentos cresceu bastante depois que eu comecei a fazer esses vídeos curtos das novas séries. Aparentemente, o povo tá curtindo e isso me deixa bastante feliz. E aí